A parede da barragem do Tambor, município Cachoeira dos Índios, ramal do Apodi. A barragem do Tambor fica localizada no município Cachoeira dos Índios, tem Palmirim, Bom Jesus, aí segue para o Rio Grande do Norte. Pessoal trabalhando 24 horas a transposição do Rio São Francisco. Inclusive, vocês podem observar refletores para que eles possam trabalhar à noite. Então, são equipes trabalhando aí 24 horas na transposição do Rio São Francisco. Empresa realmente com efetivo bastante compromissada aí no término dessa obra prevista para ser finalizada em 2025. Em outubro de 2025. Há uma certa dificuldade para trabalhar no período chuvoso. Estamos em fevereiro. E aí nesse período Há uma dificuldade aí para Há uma dificuldade. Há uma dificuldade. Tchau, tchau. 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 Tchau.